Canção Nova sorrindo pra vida, a paz pra você que está ligadinho conosco por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Acabamos de ter a nossa celebração eucarística com o Padre Jonas Zabib, neste dia em que aqui em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, Brasil, a sede matriz da Canção Nova, da Fundação João Paulo II, mantenedora do sistema Canção Nova de Comunicação, nós vamos plantar muitas árvores. Padre Jonas estará daqui a pouquinho aqui nesta Chácara de Santa Cruz, com todos os colaboradores da Fundação João Paulo II plantando árvores. Isto é, a Canção Nova quer plantar a vida por toda a face da terra. A Canção Nova quer enfeitar, embelezar toda a criação de Deus. Plante você também uma árvore. Plante no seu quintal, plante na sua rua, plante aí no terreno da sua casa e plante a vida no seu coração e na vida de muitas pessoas, não só no dia de hoje, mas pela sua vida afora. Eu entro aqui já agradecendo a audiência, muito obrigada a você que está ligadinho conosco, você que está descobrindo a Canção Nova nesses dias, pelo canal 96 da Sky, ou pela NET, ou por tantos meios, não é mesmo? Porque afinal de contas estamos aqui com rádio, TV, internet. Muito obrigada pela audiência e seja sempre bem-vindo. Nós somos uma família, nós somos Canção Nova, somos o povo de Deus. Como é bom ser Canção Nova. Ser Canção Nova é bom demais. Aproveito já para chegar até Conceição de Patos de Minas. Minas, a Conceição está ligadinha conosco, de Patos de Minas, Minas Gerais, está ligadinha conosco aqui e nós queremos dar um grande abraço para você Conceição e todos os nossos ouvintes, telespectadores por este mundo afora. Nós podemos dizer que o amor de Cristo nos uniu. Hein, Eto? O amor de Cristo nos uniu. Bom dia a todos, que Deus abençoe o seu dia. Que esse dia aqui em Cachoeira Paulista, que teve uma mudança de clima repentina nessa noite, de um calor de 40 graus passou a ser 16 graus. Então até a natureza está ressentida. Já fazem dois meses que não chove em Cachoeira Paulista, situação difícil, o clima muito seco. Então nós temos que clamar a Deus por todas as coisas, até pela natureza. Essa natureza sábia, certo? A natureza que você, olhando a ela, você vê Deus na natureza. E hoje ela está ressentida. Nós, homens, judiamos tanto da natureza que nós mesmos sofremos. E com isso eu quero convidar vocês a que iniciemos esse dia na oração de São Miguel. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos defenda, que nos proteja cada vez mais desse povo sofrido, desse Brasil sofrido, não é? E que tantas necessidades, hoje de manhãzinha a gente escutando os noticiários, o Rio Grande do Sul, já com várias e várias, dezenas de cidades já em calamidade pública, por excesso de água, rio transbordando, cobrindo casas, não é? O frio em Santa Catarina, já agora praticamente em pleno... Primavera. Na primavera. Clima a menos de zero grau. Aqui em São Paulo essa seca terrível que está morrendo tudo, nada nasce, o que plantou perdeu. Queimadas para todos os lugares, não é? Quer dizer que Deus, através da natureza, está mostrando que está ressentido com o seu povo, com os seus filhos. A verdade é essa. E nós podemos clamar a Deus e pedir a intercessão de São Miguel. Que ele seja o nosso intercessor. Que Deus enxergue como aquela palavra dele que, quando há pergunta, né? Se tiver mil, o senhor não cabo com a terra? Não, não cabo com a terra. Se tiver quinhentos, também não cabo. Se tiver vinte, também não cabo. Se tiver um, também não cabo. E que isso seja, que prevaleça nos dias de hoje. Então vamos rezar. Vamos pedir a intercessão de São Miguel, para que tudo seja da vontade de Deus. Que cada um de nós fazemos a vontade de Deus. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Já vamos chamando você, internauta A Dani já está aqui Rogério está tocando violão O Dunga já chegou Nós vamos iniciar daqui a pouquinho Nosso grupo de oração com cânticos Com música, com a palavra de Deus Com a partilha Na força e na graça do Espírito Santo Então, navegue conosco agora Nas águas do Espírito Santo Dani Bom dia, Lu Bom dia, a paz, a paz do seu coração Que o amor de Jesus Possa invadir o seu coração hoje A sua casa através desse grupo de oração Que é o Sorrindo para a Vida Eu já quero deixar um recadinho Para todos aqueles que entraram já No interativo.cancionova.com Interativo.cancionova.com Que divulgue essa notícia Divulgue essa boa nova Que é rezar pela internet A internet, ela é um meio muito eficaz Também da graça de Deus Onde nós podemos rezar Podemos conhecer mais sobre a igreja Sobre a palavra da igreja Então, que você possa fazer um bom uso da internet Use mesmo Entre no interativo.cancionova.com E divulgue para os seus pais Para os seus amigos Para aqueles que ainda não sabem mexer Fique lá do ladinho dele Criança hoje em dia de 8, 7 anos De 10 anos já mexe na internet Então você tem a Débora Que todos os dias ela entra de 10 anos Ensine para sua mãe O que é rezar pela internet E já quero abraçar todos os casais E deixar um presente para vocês No blog do Eto É blog.cancionova.com Barra Eto Blog.cancionova.com Barra Eto Tem um artigo aí que fala para as famílias Que fala para os casais O casamento é um presente de Deus para você Tem uma foto aí da Luzia e do Eto Que você está vendo Aí você vai descendo Que tem um artigo muito especial para você E tem uma frase muito interessante Que diz assim O amor se expressa no interesse pelo próximo Onde será que começa o amor fraterno? Dentro de casa No seu lar Então que você possa aí Eu não vou falar mais Para deixar um gostinho para você Que você possa acessar o blog do Eto E ver aí o artigo que ele fala diretamente para você Família E Deus abençoe você Amém Dunga Maravilha, hein? E esse blog pegou, hein? Pegou Pegou Graças a Deus A gente se recorda do primeiro dia que a gente estava aqui Demos a ideia E pegou mesmo Como precisa de matéria falando sobre família Como precisa Então acesse mesmo, gente Vamos cantar? Vamos cantar Vamos lá Dindo a Deus que nos abra o coração Para a palavra dele Que vem trazer a nós a luz Para o dia Que se chama hoje Cantemos juntos Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo Em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo Te louvo Em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo Em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo Te louvo Em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que me falte as palavras Mesmo que me falte as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo Em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo A Santa Cruz Livre-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Me guarde Cristo Cristo tudo em todos Tudo em todos Portanto Mortificai Os vossos membros Isso é O que vós Pertence A terra Imoralidade sexual Impureza Paixão Maus desejos Especialmente Especialmente A ganância Que é Uma idolatria Estas coisas É que provocam A ira de Deus Foi assim Que vós também Procedestes Outrora Quando viveis Nestas desordens Agora Porém Rejeitai Tudo isto Ira Furor Malvadeza Ultragis E não saia De vossa boca Nenhuma palavra Indecente Porque Não mentais Uns aos outros Pois já vos Despojastes Do homem velho E da sua maneira De agir E vos revestisse Do homem novo A qual Vai sendo Sempre renovado A imagem Do seu Criador Afim De alcançar Um conhecimento Cada vez Mais Perfeito Que linda Linda essa palavra Que Deus nos dá No dia de hoje Amém Uma palavra que No fim Ele São Paulo Tem essa coragem De homem De Deus De escrever Os colossenses E vós Revestiste Do homem novo O qual Vai sendo Sempre Renovado Sempre Renovado Não é Que é Transformação Igual Borboleta Sai do casulo Já viram a borboleta E já sai voando Não Não é assim O homem Enquanto Sobreviver Ele Será Renovado A imagem Do seu Criador Nós nascemos Todos Sem exceção Com o pecado Original E nós Vamos lutando Contra Até o último Dia da nossa Vida Por isso Que sempre Quando eu Eu falo E as pessoas Às vezes Não aceitam Muito Que eu falo Que não existe Fundo do poço Fundo do poço É o extremo Do filho De Deus Estar Na lama Até o pescoço Deus não deixa O filho dele Entrar Em areia Movediça De maneira Alguma Porque Deus Sempre tem A mão Estendida Para cada um De nós Depende De você E hoje A palavra Vem nos Confirmar Muito Santamente Revestir-se Do homem Novo O qual Vai Sendo Sempre Renovado Todos Todos os dias Nós temos Essa graça De Deus De estarmos Nos aperfeiçoando Nós entramos Numa faculdade Passamos Na faculdade Entramos Num doutorado E saímos Do doutorado Vamos começar A fazer Os Os Gestores Da vida Certo Para poder Chegar um dia E falar assim Deus Eu lutei Para ser Imagem Semelhança Sua Eu Quando era jovem Eu tinha Essa Figura Agora Eu tenho Essa Quando eu Olhava No espelho Eu me Enxergava Assim Agora Eu enxergo Assim Ainda Tenho Muitos Defeitos Mas Eu lutei Para chegar A isso Esse É o Reconhecimento Que Deus Tem por Você Que Deus Tem por Mim É o Dia a Dia É o Dia a Dia Se você Se sente Muito Abafado Que Você Não tem Solução Peça Deus Tenta Mudar De Vida Faz Uma Reciclagem Na sua Vida Vê O que Acontece Que te Leva Você Para Baixo E Que Você Possa Ater Uma Cama Elástica No Fundo Do Poço Que Você Diz Que Você Possa Dar Um Galeio Levantar E Agarrar Na mão De Deus É Isso Que Deus Está Te Pedindo No Dia De Hoje Mas São São Paulo Dá Receita Para Isso Para Nós Ele Só Não Fala Para Você Ser Santo Não Ele Fala Para Você Uma Receita Maravilhosa Porque São Paulo Eu gosto Dele Porque Ele Mata Cobra E Mostra O Paulo A Vantagem Dele É Essa Portanto Mortificar Vossos Membros Isto É O Que Vós Pertence A Terra Imoralidade Sexual Impureza Paixão Maus Desejos Especialmente A ganância Que É Uma Idolatria Essas Coisas É Que Provocam A Ira De Deus São Coisas Que Tira Você Da Sintonia De Deus Está Aqui A Imoralidade Sexual A Impureza A Paixão Maus Desejos Especialmente A Ganância Que É Uma Idolatria Estas Coisas É Que Provocam A Ira De Deus E Por que Será Que São Paulo Escreveu Especialmente A Ganância Diz Para mim Ganância Ela Que Nos Leva A Todos Os Pecados Não É Só a Ganância De Querer Ter Algo Porque Porque a Gente Tem Na Cabeça Que Nós Somos Gananciosos Em Querer Ter Bens Materiais Não A Ganância Nos Leva A Todos Os Pecados A Ganância Te Leva A Você Querer Ter A Mulher Mais Bonita Ao Seu Lado A Ganância Te Leva Você Ter As Mulheres Que Trabalham Com Você Os Homens Que Trabalham Com Você Sendo Sensual A Elas Para Poder Ter A Ganância De Conquistá A Ganância Te Faz Você Roubar Para Você Poder Manter A Sua Amante A Ganância Te Vaz Você Roubar Para Você Ter Seus Vícios Das Suas Drogas A Ganância Nos Leva Ao Inferno Não É O Fundo Do Poço Não Nos Leva Para O Inferno É A Ganância Pecado Maior Que Possa Ser Mais Do Que A Ganância Não Existe Só Pode Empatar Com Ela Mas Não Pode A Pessoa Se Torna Amarga A Pessoa Se Torna Insociável A Pessoa Se Torna Uma Pessoa Indesejável Por Todos E Por Por Porque Ela É Dominada Pela Ganância Ela Domina Ela É Dominada E É Dominadora E É Dominadora Por Isso Deus Não Suporta A Ira De Deus Ira De Deus Certo Por Essas Pessoas Que Faz Mal Para Não Só Para Ela Faz Mal Para Todos Como É Difícil Isso Por Isso São Paulo Fala Que Nós Temos A Vida Toda Lutando Contra O Pecado Eu Tenho Que Sair Do Mundo Certo E Para Para o Céu Mas Por Isso Eu Tenho Que Ter A Vida Nova Nós Nascemos Somos Batizados Começamos A Nossa Vida E Ali Começamos Ver O Traçado De Deus O Rastro De Deus Acompanhar Acompanhar Vida Série Honesta Através Dos Rastros De Deus Nós Não Começamos A Nos Fazer Os Atalhos Da Vida A Aquele Ditado Velho Que Todos Usam Quem está Perdido Não Escolhe Caminho É O Maior Erro Que Nós Temos Na Nossa Vida Nós Temos Que Ser Igualzinho Cão De Caça Farejador Quando Se Sentir Perdido Para E Começa A Rodar Em Vorta Do Rabo Porque O Cachorro Não Roda Em Vorta Do Rabo De Bobeira Não Não É Porque Ele É Louco Biruta Não Ele Está Descobrindo Qual É O Caminho Que Ele Vai Seguir Aonde Está Caça Aonde Está Caça Porque Esse Cachorro Não Sai Desesperado Atrás De De Todos Não Assim Somos Nós Nós Temos Que Saber Qual É O Caminho Certo De Deus Para Nós Não Cairmos Na Tentação De Estar Num Caminho Errado Esse Essa Essa É A Grande Beleza Que Deus Nos Dá A Vida Toda Para Nós Descobrimos E Começarmos A Nossa Transformação Aí 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 Eu Vou Começar A Sair Do Casulo E Vou Me Tornar Uma Borboleta Maravilhosa Que Vai Ser Aquela Imagem Semelhança Do Nosso Deus Agora Porém Rejeitai Tudo Isto Ira Furor Malvadeza Outrages E Não Saia De Sua Boca Nenhuma Palavra Indecente Como É comum Hoje Coisa Pior Do Mundo Principalmente Eu Que Trabalho Nas Duas Áreas Porque Eu Trabalho Dentro Da Igreja E Fora Da Igreja Porque Eu Vou Comprar As Coisas Eu Vou Mandar Fazer As Coisas Nem Todo Mundo Eu Não Consigo Só Fazer As Coisas Com Pessoas Cristãs Ou Pessoas Dedicadíssimas A Deus O Duro Se Sentar Na Mesa Do Negócio Que Da Boca Do Cidadão De Dez Palavras Onze É Besteira A Sua Cabeça Entra Em Parafuso O Cara Hoje Acabou Não tem Mais Linguagem O Povo Do Mundo Não tem Mais Linguagem Hoje Isso Me Atrapalha Me Causa Enjoo Entendeu Mas Imagina A Criação Que Essa Pessoa Pode Dar Para O Filho Se Ele Chega Na Casa Porra Que Não Se O Que Que Merda Que Não Se Tá Onde Se Nesse Pessoal Que Mundo Nós Estamos Porque Toda Palavra Tem Força Toda Palavra Tem Força E Nós Super Super Educado Que Você Senta E Dali É Impecável Na Coisa Graças a Deus Se Você É Assim Mas Você Tem Que Ser Comedido No No Que Fala No Que Você Apresenta Você Mesmo Nos Conta Que Você Vem De Uma Região De Palavras De Palavrão De De Gírias Fortes Pesadas E Que Até Você Reconhecer Que Você Tinha Que Tirar Essas Palavras Da Sua Boca Demorou Muito E Quanto Você Ainda Se Esforça Ainda Demora Não É Trazer Essas Palavras Na Sua Boca A palavra Desgraçado Na Minha Terra É a Palavra Mais Comum Do Mundo Mas Que Desgraça Mas Que Desgraçado Cara Que Desgraça Entendeu Eu Nasci Nisso E Como É Difícil Depois Que Eu Falo Eu Corrijo Mas Já Foi É Uma Das Grandes Palavras Más Pesadas Que Eu Falo Ainda Mas Eu Falava Muito Mais Eu De Dez Eu Não Garanto 11 Mas Nove Eu Falava Temos Que Corrigir Certo Mas Vamos lá Que a Luzia Está louca Para ver O que está Escrito Aqui Colossenses 3 De 5 A 10 Os Vícios São Considerados Como Membro Do Corpo Temos Que Abafar Esses Desejos Malignos Que Estão A Tentarmos Dentro Dos Nossos Corações Não Se Metam Em Pecados Sexuais Impureza Corrupção Desejos Vergonhosos Não Adorem As Coisas Boas Desta Vida Pois Nos Leva Para A Morte Espiritual Como Me Falou Muito Sério Essa Palavra Que Eu Achei E Coloquei Aqui No Meu Estudo Os Outros Isso Aqui É Minha Obrigação Eu Tenho Que Lutar Todo Dia Para Mim Não Se Meter Em Pecado Sexual Entende Eu Tenho Que Lutar Todo Dia Agora Está Chegando O Tempo Do Calor É Uma Moerada De Saia Curta De 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 Sem 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 Arsa De De Vestido E Com Os Peitos Mais ou Mente Fora Aquelas Coisas Tudo Quem Tem Que Ter Cuidado Tem Que Ser Eu Porque Ela Não Está Nem Aí Eu Que Tenho Que Me Cuidar Certo Se Você Lava Chiqueiro E Depois Não Toma Banho O Problema É Eu Quem Vai Ficar Fedido E Mosquito Sentando Você É Você Que O Cubado Você Vai Ter Poder Até Lavar O Chiqueiro Certo Nós Temos Que Ter Esse Cuidado Isso É Obrigação Do Cristão Eu Aqui Em Casa Eu Sou Louco Para De Criticar Critico Mesmo Entendeu Esse Negócio De Pôr Na Parte Inferior Das Brusas Das Camisetas Ou Não Sei o Que Alguma Coisa Escrita Às Tem Até Coisa Bonita Eu Sou De Jesus Mas Está Lá No Bumbum Da Mulher Eu Sou De Jesus Acabou Eu Sou De Jesus Chama Atenção Para Me Olhar Na Frase Ou Então Eu Até Brinquei Com a Rosana Rosana Dá Para Mudar Um Pouco Dessas Camisetas Que A Que Eu Tenho Antipatia Do Mundo É A Mulher Sentar E Ficar Puxando A Camisetinha Assim Para Bada Da Poupança Para Ver Se Tampa Ou Usa Camiseta Normal Ou Não Usa Mais Comprida Que Você É Eu Não Usa Caramba Fica O Negócio Desajeitado Fica Na Missa E Tem Uma Que Ainda Põe Segura Fica Segurando Fica A Missa Segurando Andando Segurando Não Tem Que Ser O Que É Bom Eu Vou Usar Essa Camiseta Vai Aparecer Meu Meu Cox Lá E Que Se Dane O Pronto Acabou O Negócio Agora Não Fica Cheio Pessoal A vida De Deus A vida Do Cristão Não É Essa Não Eu Tenho Erro Bárbaro Que Eu Reconheço Que Eu Passo A Noite Sem Dormir Pela Besteira Que Eu Fiz Não Sou Santo Não Mas Eu Tenho Arrependimento Agora Antes De Eu Pôr O Negócio Eu Vou Ver Se Vai Fazer Bem Para os Outros Ou Não Tinha uns Casacos Aqui em Casa Aqueles Moletons Que Tinha A Medalha De São Bento Aqui Embaixo O Pou Batiu Eu falei O pessoal Vocês Vão Mostrar O Bumbum Da Moeirada Ou a Medalha De São Bento Não Podia Pôr Que Meio Nas Costas Que Não Que Mais Pede Pescoço Não É Um Negócio Mais Ajeitado Do Que Você Pôr Lá Embaixo Eu Tenho Que Me Cuidar Eu Tenho 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 Me Cuidar Eu Vou Sentar Num Lugar Que Sentou Na Minha Frente Uma Moça Com Vestido Muito Curto E Ela Cruza A Perna Para Cá Cruza A Perna Para Lá Não 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 Quem Tem que Sair Do Lugar Ela É Eu Vou Ter Que Sair Do Lugar Eu Vou Arranjar Outro Troço Para Fazer Entende É Assim Que É A Vida Que Nós Temos Que Levar A Tentação Quer Que Você Fique Ali Aí Quando Você Vai Deitar Vai Dormir Aí Você Passa A Noite Inteira Pensando Naquele Troço Aí Você Começa A Louca Do Corpo A Funcionar E Quando A Louca Do Corpo Começa A Funcionar Todos Esses Vícios E Esses Desejos Começam A Funcionar No Seu Coração Não Tem Espírito Santo Que Apague Isso Porque Você Deixou Ser Dominado Pelo A Sua Cabeça Nunca Nunca Esqueça Meu Irmão Nunca Se Esqueça Meu Irmã O Pecado Tem Uma Única Entrada No Seu Corpo Que É a Imagem Semelhança De Deus E Que No Seu Coração Habita Deus Habita O Espírito Santo É Pela Visão Pela Visão A Visão Nossa É Tão Terrível Que Se Você Olhar Você Grava Aquela Cena Se Você Não Pedir Para Deus Desfazer Essa Cena Do Seu Coração Da Sua Mente Você Vive Com Ela Constantemente Terrível Mas Agora Versículo 8 Agora É o Momento De Arrancar E Lançar Para Fora Todas As Roupas Apodrecidas Todas Chegou O Momento De Você Decidir A Sua Vida Você Até Hoje Viveu Lavando Chiqueiro Agora Chegou O Seu Momento Deus Está Lhe Chamando Para Você Se Tornar Um Jardineiro Onde Você Vai Mexer Com A Natureza Com As Flores Com Aquelas Roseiras Maravilhosas Tudo Vermelhinho Amarelinho Você Vai Cuidar Você Vai Jogar Água Você Vai Ver Nascer Deus Está Te Chamando Para Isso Por Isso Ele Quer Mas Sujo Não Consegue Ser Sujo Não Consegue Ser Você Vai Estar Com a Mão Suja Dura Cheia De Calo Suja De Terra Mas Não Vai Ser De Daquele Troço Do Porco Cuidado Com As Palavras Opsenas Piada Palavrão Sem Pudor Está Escrito Na Bíblia Não Minta Um Para O Outro Foi O que Mais Me Chamou Atenção De Toda Essa Palavra Não Minta Uns Aos Outros Se Desejamos Que Nossos Filhos Vivam Uma Vida Na Exatidão E Na Fidelidade Na Realidade É Ensinando E Desmascarando Continuamente Suas Invenções O que Que Eu Quero Dizer Com Isso Nós Não Podemos Viver De Ilusão Nós Não Temos Como Colocar Ilusões Nas Nossas Vidas Invenções Nas Nossas Vidas Inventar Coisas Para Poder Sobreviver A Vida De Deus É Sim Sim Não Não Nós Não Temos Como Ter Outra Vida Não Tem É Sim Sim Não Não Então O que Adianta Eu Começar A Florear Minha Vida Inventar Coisas Da Minha Vida Para mim Poder Ser Entende Eu Lembro De Uma História De Um De Um Guitarrista Que Nós Tínhamos Aqui De Primeiro E Ele Tocava Guitarra Um Dia O Técnico Do Som Chamou Vem Cá Sueto O Senhor Não Entende Nada De Áudio Para Para Isso Aí Ele Falou Mas Escuta Aqui Esse Rapaz É Só Enfeite Lá Em Cima Eu Tenho Que Tirar Ele Do Eu Tenho Que Cortar O Áudio Dele Inteirinho Olha Que Você Está Cortadinho O Áudio Dele Porque Senão Ele Vai Atrapalhar A banda Inteirinha Tocando Ele Era Uma Mentira Em Cima Do Palco Eu Não Entendia Pensei Até Que O Técnico De Áudio Estava Contra O Cara Mas De Fato Você Via Que A Coisa Era Completamente Diferente O Que O Dunga Estava Cantando O Guitarrista Estava Completamente Fazendo Barulho Para Fazer Por Estar No Palco É Viver De Ilusão Viver De Mentira Eu Não Sei Não Faço Para Que Eu Vou Me Meter Nisso Isso Podemos Chamar De Mentira Que É Falso Testemunho Toda Mentira É Falso Testemunho Está Na Lei De Deus Isso Podemos Chamar Falso Testemunho É Induzir Um Engano Induzir Um Engano O Que Nos Leva A Mentir O Que Nos Leva A Mentir Nós Temos Dois Momentos Que Nos Leva A Mentir Na Nossa Vida Primeiro O Medo Nós Com Medo Nós Somos Potencial A Mentir A Potencialidade Nossa Na Mentira É Muito Grande Quando Quando Nós Temos Medo E O Que Nos Leva Ao Medo É Justamente Quando Você Inflige A Lei De Deus Você Fica Mentiroso Se Arruma Desculpa Com Que Mente Para Poder Se Salvar Essa É Uma Situação Temos Temos Que Encarar A Realidade O Desafio De De Frente Temos Que Encarar O Desafio De Frente Não Adianta Fugir Do Problema Pois Toda Mentira Tem Pernas Curtas Não Adianta Mentir Meu irmão Minha Irmã Toda Mentira Tem Pernas Curtas Nada Nessa Terra Não É Descoberto Nada Nada Tudo Vem a Luz Tudo Vem a Luz Então A Mentira Para Deus É Repugnante E Para Você É Desmoralizador Ou Também Mentiras Por Imaginação É O Segundo Jeito De Você Mentir Imaginemos Algo Que Possamos A Viver Da Irrealidade Quantas Pessoas Que Eu Vejo Que Querem Viver Da Realidade Eu Sou Isso Eu Sou Aquilo No Fim Não É Nada É Preferível Você Viver Da Realidade Eu Sou Só Isso Mas Esse Só Isso Eu Me Trago Na Garra Na Força Na Pureza Certo Na Decisão Eu Sou Só Isso Eu Não Preciso Ser Tudo Eu Não Tenho Necessidade De Ser Tudo Eu Sou Diretor Administrativo Geral Da Fundação João Paulo Segundo Eu Sou Que Todo Mundo Bate Na Minhas Costas Poeta Você É Demais Eu Tenho Mais Dez Pessoas Trabalhando Diretamente Comigo E Sem Essas Dez Pessoas Eu Estou Frito Cada Tapa Que Você Dá No Meu Ombro Eu Tenho Obrigação Moral De Dividir O Tapa Com Essas Dez Pessoas Que Sem Elas Eu Não Consigo Fazer Nada Quando Chega A Visita Eu Reuno Nunca Reuni Sozinho Com Ninguém Que Eu Tenho Não É Que Eu Queira Dividir Porque A Responsabilidade É Toda Minha Sou Eu Que Assino Eu Assino Como Diretor E Assino Como Fiador E Assino Como Fiel Depositário A Fundação João Paulo Segundo Inteira Quem Tem Assinatura As Três Assinaturas Chamam-se Wellington Silva Jardim Então Mais Responsável Que Eu Não Existe Mas Eu Nunca Faço Nada Sozinho Se Eu Vou Ter Que Mexer Num Funcionário Ou Se Precisa De Algum Funcionário Lá No Ministério De Música A Pessoa Que Eu Chamo Para Conversar O Dunga O Que Você Acha Desse Trem Está Querendo Vim Para Se O Dunga Coçar A Cabeça Eu Já Sei Que Não É Certo Ou Se Eu Mando Falar Olha Aqui Você Quer Entrar Nisso Tá Para mim Tudo Bem Mas Vai Lá E Conversa Com Dunga Se Não Tem Retorno Eu Já Nem Quero Saber Do Cabo Mas Dividir Com Ele A Responsabilidade Não Eu Dividir Com Ele Esse Crescimento Da Obra De Deus Sozinho Ninguém Faz Nada Entende Cada Um Numa Área Mas É Preferível Ser Aquilo Que Você É Do Que Você Inventar Coisas Na Sua Cabeça Querendo Que Você Seja Isso Aquilo E Nos Torna Um Vício Que Só Vivemos Na Mentira Esta Vida Que Nos Torna Um Vício Crônico É Que É O que Mais Nos Leva A Derrota Principalmente Familiar A Mentira É Uma Derrota Que Começa Na Sua Família Quando A Sua Mulher Descobre Alguma Mentira Sua Pode Saber Que 50% De Você Está Morto E E Você Não Recupera Mais Não A Mesma Coisa Inverso O dia Que Você Descobrir Alguma Coisa Não Estou Falando Em Coisas Excepcionais Não Traição E Não Pequenas Mentiras Porque As Pequenas Mentiras Se Tornarão Grandes Mentiras Leva A Desconfiança A Incredibilidade Isso Nos Leva Então É Terrível Esse Vício Atinge Também Os Nossos Filhos Como A mentira Atinge Os Nossos Filhos Que São As Pequenas Coisas Que Fazemos E Que Eles Percebem Que É Mentira Aí Dei Exemplo Vai Pra Cama Certo Vamos Ver Se eu Tivesse A Pâmela Como Filha Pâmela Vai Pra Cama Já São Dez horas Da Noite E Aí A Pâmela Junta As Coisinhas Dela E Vai Pra Cama E Passa Bate Os olhos No Relógio A Oito E Meio Da Noite Ela Vai Falar Meu Avô Tá Me Enganando Meu Avô É Mentiroso Começa A Você Ser Desacreditado Pela Própria Criança O Telefone Certo Toca o Telefone Aí Já Pede Pra Criança Avisa Se For Papai Com Mamãe Se For Papai Fala Papai Não Tá Papai Mandou Dizer Que Não Tá Aí A Criança Chega Lá No Telefone Alô Quem Fala É É O Tio Dunga Ah Tio Dunga O Papai Mandou Falar Que Ele Não Tá Isso É Muito Comum É Comum Mas É Mentira E Isso Grava Na Cabeça Da Criança Isso É Mentira Eu Vou Dar Um Exemplo Meu Eu Já Chego Pra Todos Na Dessa Dessa Fora Eu Atendo Na Mó Alegria Do Mundo Mas Se For Levar Problemas De Serviço Eu Sou Proibido Até Pelo Meu Médico De Fazer Um Negócio Desse Então Não Atendo Telefone E Não Tenho Reunião Com Ninguém Nem Particular Nem Com Ninguém Pode Ser O Pado Jonas Pode Ser Luzia Pode Ser Quem For Chegou Lá Em Casa Eu Estando Lá Casa Depois Do Expediente Não Adianta Levar Serviço Porque Eu Não Atendo Mais Eu Não Sou Máquina Pessoal Mas Todos Do Pedro Que É O Mais Novo Ao Padre Jonas Que É O Mais Idoso Todos Sabem Que Eu Sou Desse Jeito Eu Não Menti Nada a Eles Não Precisa Falar No Telefone Que O Vovô Não Tá Ou Que O Heto Não Tá Já Chega E Já Fala O Que Você Quer Eu Posso Te Ajudar Não Só Então Liga Amanhã Cedo Pro Escritório Dele Que Ele Converse Com Sei lá Isso é Claro Não Precisa mentir Outra mentira Que Leva A Criança A Terrível Ilusão A Criança Pergunta Como é Que Vai Chegar Meu Irmãozinho Mamãe Como é Que Vai Chegar Meu Irmãozinho Papai Ah A Cegonha Vai Vim Lá Do Céu E Vai Trazer Irmãozinho Oh Mas Tu É Burro Momento Mais Propício De Você Começar A Ensinar Sua Criança Como Ela É Gerada E É Dali Que É O Amor Entre Você E A Sua Esposa Sua Esposa E Você Certo Um Presente Lindo Que Deus Cedeu Que É O Relacionamento Entre Vocês Dois Às Vez A Criança É Tão Pequenininha Que Não Adianta Falar De Problema Sexual Com Ele Mas É O Relacionamento Do Amor Entre O Papai E A Mamãe Vai Vai Nascer O Seu Irmão Zinho Agora A Besta Não Vai Vim De Cegonha Vai Vim De Cegonha Cegonha Vai Descer Aqui Com Com A Fralda Ou Ser Pendurado Na A Criança Vem Na Fralda Vai Descer Vai Por Aqui Para Que Mentira Depois Fica Tudo Isso Gravado Na Cabeça Da Criança Você Está Ensinando Seu Filho Ser Mentiroso Olha O Papai Noel Primeiro Só vem Na sua Casa Só vem Aqui em Casa Se você For Obediente Se você For Sério Se você For Isso For Isso Aquilo Olha E o Papai Noel Nunca vai Descer Na Canção Nova Porque Eu nunca Vi uma Criançada Tentada Igual Nós temos Aqui em Casa Eu tenho Dois Sobrinhos Aqui Que é Qualificado O Isaías E o Rafa É Qualificado Entendeu Não existe No mundo Igual As Estrepolia Que os dois Faz É do Arco Da Velha Esse Nunca o Papai Noel Eu vou chegar No chaminé Desses dois Entendeu Pra que mentir E pra que Pôr medo Na criança Não Olha meu filho Eu não tenho Dinheiro Pra te comprar Esse presente Pra você Seu pai Não pode Dar isso Pra você Sua mãe Não pode Dar isso Pra você Quem dá O presente Natal Pra você Sou eu Mas não Fica mentindo E mentirinha O que? Estúpida Mas vamos Finalizar agora A luzinha Tá louca Pra acabar Quem Teus Teu falar Seja Sempre Sim Sim Não Não Disse Jesus Essa palavra Não é do Pai Jonas Não é de Ninguém É Jesus Que falou Sim Sim Não Não Pai Jonas Fez um livro Maravilhoso Sim Sim Não Não Certo? Certamente Ele Jesus Tinha Que nos deixar Algum Ensinamento Amém Sim Sim Não Não Amém